O canto do carro de boi Canta um tempo que já se foi O sustento vinha da terra Água pura descia da serra Remédio era a bordo e cidreira Criança nascia nas mãos da parteira Algum dizia que era cegonha Mas isso era só por vergonha Porque nós era muito recatado Menino e menina brincavam em té apartado Já de pequeno nós trabalhava Só os que podia que estudava Nós era pobre mas tinha fartura Carne de lata era nossa mistura Em vez de pão nós comia broa Eita como a vida era boa O povo da roça era sem malícia Acho que em té nem tinha polícia Naqueles tempos criança levada Ganhava era umas boas palmadas Hoje essas coisas se acabaram Só na lembrança ficaram Mas quando canto carro de boi Lembro de tudo que já se foi Da mãe, do pai, dos irmãos Da nossa casa, das criação E o que me resta é chorar Porque essas coisas não vai mais voltar Porque tava Tßen como um agora O que é isso? 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 O que é que eu toque a eles? O que é que eu toque? Opa, isso é bom. 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 Tchau, tchau! 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 Tchau!